Fala rapaziada, aqui ó, Thiago velho E galera, hoje minha voz não tá muito boa Eu passei mal de novo a noite, galera, igual tinha acontecido semana passada ou na outra, agora não lembro Mas passei muito mal a noite, não sei se eu peguei mais uma vez virose, o que que me aconteceu Sei que eu não tô bom, galera, tô muito fraco, não consigo comer nada que dói meu estômago E não foi fácil pra eu sair da cama hoje, né, pra vir gravar um vídeo aí pra vocês E também pelo motivo do clima, tá chovendo já uns 3, 4 dias direto Então agora deu uma estiada, já é 6 horas da tarde, já é final de tarde, pode ver que tá escurecendo Mas aproveitei que deu uma baixada na chuva e vim gravar um videozão pra vocês aí Que é uma coisa que dificilmente vocês vão ver um dia sem vídeo, né galera, já faz uns 2 anos aí Eu acho que eu levo a fio sem falhar um dia Então, mesmo doente, eu dou um jeito de trazer um conteúdo aí pra vocês E eu tava em casa agora, galera, né, tava pesquisando Sempre que eu tô em casa, geralmente quando tá chovendo ou quando eu não tenho nada pra fazer Eu fico pesquisando pra ter algumas ideias do que fazer aqui com meus carros, né Ideia de conteúdo ou comprar mais um projetinho Eu sempre fico pensando nisso, galera, sempre pensando em gerar conteúdo, mesmo quando eu tô em casa Então, vocês sabem que o tratorzinho falta algumas coisas Era pra mim ter ido hoje comprar o material, porém eu não tava bem Fiquei o dia todo em casa de cama, galera, muito ruim mesmo Então, não fui comprar, mas eu tenho que comprar material cantoneira e mais algumas coisas Pra acabar aqui os paralamas, vamos fazer paralamas e a capota dele Porque eu quero logo fazer a pintura, né, eu quero ver se termino A previsão é chuva a semana toda, mas talvez na semana que vem, se der tempo bom Eu vou terminar e já pintar ele Até preciso da ajuda de vocês pra decidir uma cor Eu penso em amarelo, galera Pintar ele todo em amarelo com as rodas pretas Mas, preciso da ideia de vocês também Vermelho também ficaria legal Vermelho com a roda prata, que vai ficar igual o Marcey Ferguson O amarelo ficaria igual o antigo Valmet, né Que hoje é a Valtra, se eu não me engano Azul ficaria New Holland Verde ficaria John Deere Tem várias cores aí temáticas, né Que é cada marca de trator tem a sua cor Então, eu vou pensar bem ainda Mas, a princípio eu pensei em amarelo Ele todo amarelo com as rodas pretas Eu acho que ficaria legal Mas, como eu falei, é vocês que vão decidir Então, no dia que eu for fazer a pintura dele aí Eu quero que vocês comentem muito A cor que vocês preferem E a mais votada vai ser pintada Mas, eu quero falar hoje sobre essa daqui, galera Minha gaiolona AP Eu tava agora pesquisando algumas coisas Pra fazer na gaiola AP Tem duas coisas que eu queria fazer nela Primeiro, era botar um limitador de giro Botar um ODG ali pra ela cortar giro, né Pra ela não quebrar E, também pra ela não ficar queimando Tampa de Distribuidor Porque ela acontece de dar muito giro E ela acaba queimando Então, alguma coisinha eu queria fazer nela, galera Pra dar uma melhorada Porém, outra coisa que eu vi Que ficaria muito legal Que vocês até já viram aí no título do vídeo, né, galera Era comprar um kit turbo Pra essa gaiola Imagina essa gaiola turbona, galera Ela já é forte Mas, imagina ela com turbão Que da hora que ficaria Eu já achei kit pronto Pra carburado Vai pagar, em média, uns 3 mil reais Um kit desse pronto Tem na internet E ele chega pronto aqui É só instalar Claro que regulagem Essas coisas Tem que ser um cara que entende Mas, o básico aqui Da mecânica Eu consigo fazer aqui, galera Ela vai vir um coletor de ferro aqui Onde vai acoplar a turbina Vai vir a pressurização Vem outra mufla dessa Apesar que eu posso até usar essa, né Vem a válvula de alívio aqui Tem que fazer a parte de lubrificação da turbina Que eu acredito que seja só fazer um bujãozinho ali no cárter Pra ela puxar pra cima E tem várias coisinhas assim, detalhes Que tem que ser feito Mas, como eu falei Eu consigo fazer tudo aqui Só não consigo a regulagem O restante eu consigo fazer tudo A regulagem Bota ela no cambom E leva num cara que entende Né, posso levar numa oficina Passa ela no dinamômetro E acerta ela Do jeito que é pra ficar Porque daí tem que mexer em carburação São várias coisas É bem chatinho, galera Tem que levar numa oficina aí Que o cara entende de carburado Turbo Pra botar ela no dinamômetro E ajustar Mas, como tá aí no título do vídeo, galera Eu tô sim Pretendo muito turbinar essa gaiola O que vocês acham? Eu acho que seria da hora, rapaziada Como eu falei Ela já sobra força Mas eu queria mesmo Pra dar aquela espirrada E ela ia Eu acredito que se eu andar ali, galera Com 0,5 de pressão 0,6 de pressão Ela não quebra o motor E essa gaiola ia ganhar Uns 50 cavalos a mais Hoje ela deve ter aí Os seus Motor AP Eu queria ter uns 100 cavalos 100 e alguma coisa Ia passar aí Por 160 cavalos Imagina Uma coisa leve Dessa daqui Com 50 CV a mais Já é forte Mas ela ia ficar Muito mais forte, galera Sem contar no barulho O barulho da turbina Não tem igual Então é um projetinho aí Que eu tenho em mente Pra fazer Eu acredito que esse ano Eu vou fazer E quando eu boto na cabeça Galera, não adianta Se eu botei isso aí na cabeça Daqui a pouco eu vou lá Mando vim o kit E vou instalar nessa gaiola Mas agora eu vou tirar ela aqui Eu até tenho que dar uma revisadinha nela Porque esse final de semana A gente vai fazer as trilhas do outro sítio Tá vindo bastante gente andar aqui, galera Eu acho que vai dar por baixo Eu acho que vai dar por baixo uns 15 carros Vai ser de longe a trilha Com mais carros que eu já fiz no outro sítio Vai vir bastante gaiola também Meu pessoal de Gaspar Do Belchior O pessoal lá tem tudo gaiola de chevette Pega um chevette Monta uma gaiola em cima Aí fica motor dianteiro e tração traseira Vai ter bastante desse andando Vai ter jipe Vai ter a minha gaiola Eu acho que vai ter gaiola com motor de fusca Vai ter de tudo, galera Vai ter troller Essa trilha de sábado Que a gente vai fazer no dia 27 Vai ser a maior de todas Eu até perdi o controle, galera Eu saí convidando todo mundo Começou a aparecer gente Aparecer gente Eu tô ficando até assustado Pra falar a verdade Porque vai vir muita gente Então o que eu tenho que fazer hoje também É dar uma revisadinha nela Eu não lavei porque Com certeza vai tá chovendo aí Até final de semana E vai tá lama pura Então não adianta lavar, né galera? Se eu vou sujar ela já no final de semana Mas eu tenho que dar uma revisadinha nela Olha a água Olha o óleo Vamos ligar ela Pra ver se ela tá 100% Vamos olhar a tampa do distribuidor Pra ver se tá 100% E dar aquela revisadinha nela Então bora começar Vamos lá, galera Primeira coisa E não menos importante, né? Olhar o óleo Esse aqui é o principal Meu óleo tá Tá feio, galera Essa gaiola aqui não tá O óleo assim preto Ou ela tá com excesso Ou deu um desgastezinho De alguma coisa ali dentro Meio de óleo de novo Pra ver Não, aqui tá de boa Eu acho que a vareta A vareta em si Ela sova, galera Na lateral ali Eu acho que tirou Alguma coisa Porque olha aqui Óleo tá novo Mas mesmo assim Eu vou ligar ela Pra garantir, né? Vamos deixar esse óleo virar E vamos ver se ele vai emprestar Mas eu acredito que não O motor dessa gaiola é novo Acho que é a própria vibração Da vareta ali dentro Que ela Acaba encostando na lateral ali Óleo tem Só vamos fazer ele girar depois Vamos ver a água dela Água também Tudo certo Ah, tampa distribuidor, galera Assim eu vou ter que olhar Eu até já era pra eu ter comprado Mais uma tampa E deixar junto Pra quando dá essa falha Eu já trocar Que daí não Não corro risco de ficar a pé Nem digo ficar a pé Mas com a gaiola fraca falhando, né? Então é uma coisa que eu devo Sempre andar junto É outra tampa Vamos abrir ela aqui Ó, já tá com carvão ali, galera Já tá com zinabre Vamos dar uma limpadinha nela Passar um Desengripante Pra ela tirar toda essa falha Ela tá dando uma rateadinha Só que eu não sei Se é carburador ou esse aqui Mas eu acredito Seja tampa mesmo Ali, ó Já tá com zinabre, ó Grave a transfibe Já tá com zinabre, ó Já tô com zinabre, ó Já tô com zinabre, ó E você tá com zinabre ou ufa? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos pegar ela agora, deixar ela dar uma esquentadinha e vamos puxar a vareta do óleo novo para ter certeza que não era sujeira no óleo. Mas eu acho que não. Nossa, bateu, pegou. É afiada, bichinha. Foi só eu limpar a tampa de cima, então ela parou a falha. Era só os inabrisinhos ali, galera. Tchau. 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 Gaelinha afiada, galera. Essa é canhão. Sábado o bicho pega. Ainda mais com essa chuva que tá dando. Vai ser pauleira pra ela. Fechou, agora vamos puxar de novo a vareta e vamos ver como é que tá o óleo. Vamos lá, puxar mais uma vez. É, como eu imaginei, galera. Olha, ele tá bem limpo. É só porque ela rela a lateral da vareta ali e acaba soltando uma fuligem. Mas o óleo tá bem bom. Tá até marrom, ele nem tá preto esse óleo ainda. Pra falar bem a verdade, eu deveria trocar esse óleo. Porque desde que eu peguei a gaiola, eu nunca troquei esse óleo. E ela tava um ano parada. Então, mesmo o óleo sendo novo, ele tem validade. Mesmo ele não estando sujo, né, galera? Ele tem validade. Então, já tá meio que na hora de eu trocar esse óleo aí. Mas a gaiolinha, posso dizer que tá pronta pra sábado. Só vai faltar eu acoplar aqui o meu isopor. Botar ali. E o bicho pega, né, galera? Vai ser da hora. Vai ser o maior encontro que a gente já fez até agora lá no outro sítio. Tô ansioso pra chegar. Tô ansioso pra chegar logo sábado, galera. Mas é isso aí. Deixem nos comentários. Se vocês apoiam a ideia aí de fazer essa gaiola turbo. Se vocês apoiarem muito. Esse ano, de certeza, que eu vou comprar um kitube. A gente vai jogar nela. Não se esqueça, galera, de deixar o like. Quem ainda não é inscrito, já se inscreva no canal. Vou ficando por aqui. Valeu, tchau.